Eu tenho certeza que você já viu uma bomba atômica Não no caso vi, você já sabe o que é uma bomba atômica Então eu, mais soft, fui atrás das bombas atômicas de 1 real até a bomba atômica de 1 milhão Tem até uma ogiva nuclear aqui, que é uma maletinha sacana que já já vocês vão ver E vou te falar que não foi fácil juntar esse tanto de bomba atômica E por esse valor, então eu só peço uma ajudinha pra vocês Clicar nesse botãozinho, se inscrever aí se você quiser e poder me ajudar E agradecer bastante Então sem muita enrolação, olha essa primeira bomba nuclear Que é a mini-nuke Então a nossa primeira explosão nuclear, eu vou explodir até perto dali Porque o nome dela já não é muito atraente, né? É o TNT de 1 real Então não deve fazer uma explosão tão grande Tudo bem que é uma explosão nuclear Mas eu acho que não é tão nuclear assim Ela é de 1 real Meu Deus! Eu voei 1.600 blocos pra cima Tá bom, rapaziada, essa TNT de 1 real me surpreendeu bastante, tá? Eu confesso pra vocês que eu tinha testado, obviamente, ela antes de gravar E ela não fez isso Então eu tô com medo de ir pra TNT de 10 reais A gente tá aí Bora pra TNT de 10 reais A TNT nuke Então vamos ativar ela Agora é só nuclear Tartarouguinhas Vamos excluir aqui Opa! Dessa vez eu me segurei Dessa vez eu me segurei E tá bom, tá bom Foi uma explosão nuclearzinha de 10 reais Fez um efeito especial muito legal Parecendo um mar, bolhas estourando e me tacou pra longe Deu sorte que eu voei na hora e consegui parar Mas já agora bora começar a brincadeira A gente tem aqui Little Boy Atomic Bomb E vamos testar ela Essa aqui eu não sei se ela... Ah, tá Essa aqui já é de outra... Essa aqui já é de outra empresa Que essa aqui não tem muito papo Ela só explode mesmo Então a explosão já deu uma engordadinha boa Pode ver que o buraco é mais embaixo com essa aqui A TNT de 100 reais Já conseguiu fazer esse estrondo todo E a de mil reais A de mil reais é essa aqui Vou estourar ela um pouco ao lado da outra ali Eu vou estourar essa de mil um pouquinho pra cá Pra gente comparar o tamanho do buraco Então eu vou botar ela e estourar Essa aqui não tem efeito Essa explosão E beleza Aparentemente acho que o buraco foi igual Não sei Deixa eu levantar a voo aqui pra ver Deixa eu ir aqui em cima Pra poder analisar o tamanho do buracão Ah não O buraco daquela foi bem maior Não bem maior Deu uma largadinha mais sincera A da esquerda ali A de mil Acho que não compensou Não foi muito custo do benefício Porque com aquela ali Dá pra você comprar 10 dessa Então Diga-se Vou comprar bomba atômica Comprar de 100 em vez da de mil A de 10 mil é essa aqui E pela foto não me parece muito forte Vou colocá-la aqui perto daquelas Pra gente poder comparar E já vou ativar ela Tomara que Ó Travou mais A travada dessa aqui Demorou E pelo visto Ela chegou na camada mais grossa E realmente O buracão dela é maior A TNT de 100 mil Que pelo visto Ela é um PNG real aqui Ela só não fica transparente no chão Porque Acho que não tem como fazer um bloco PNG Olha lá Ela é literalmente uma explosãozinha Olha só É um PNG Seguindo nossos planos Eu vou explodir aqui perto E essa aqui Pra ficar bonita Eu teria que explodir aqui na água Pra gente poder descobrir Mas na água Vai dar um efeito meio ruim Então eu vou explodir pra lá E a gente dá uma analisada Já que a gente já sabe que Tá aumentando a proporção Eu vou estourar essa aqui O fogo dela tá bem bonito Na minha mão Olha ali embaixo Chegou a hora de explodir a de 100 mil Então Bora lá Explodimos Eu acho que eu fui surrupiado Acho que Esse PNG aqui Tá mais pra PNG É falso isso aqui Que explosão Ridícula Depois dessa decepção Que foi a TNT de 100 mil Eu fiquei até pra baixo Se eu não soubesse Que a TNT de 500 mil Que não é nem uma TNT Mas ela tem um poder destrutivo Maior que todas essas Que já passaram por aqui Então bora pra de 500 mil Chegamos no nosso campo de treino E agora eu vou tacar ela aqui Ela é só tacar Não precisa nem de ativar Então eu vou fazer a preparação E eu acho que Tenho certeza que ela vai cobrir Todos esses buracos Vou mirar bem ali E Seja o que a bomba quiser Bateu no chão Esse foi o poder Magnífico Da nossa TNT Da nossa Ogiva nuclear De 500 mil reais Essa sim surpreendeu Essa que tem um efeito Extremamente forte Ela Olha Dizimou Completamente as outras TNT Acabou com tudo E também botou fogo em tudo E esse aqui É o efeito Não carregado ainda Da TNT De 500 mil Então chega de enrolação E bora Dá pra de 1 milhão De reais E Bora lá testar ela Vamos fazer diferente Em vez de eu testar ela lá Vou fazer igual eu fiz no último vídeo Vou testar ela aqui Explodindo todas essas juntas Que no caso Não vai mudar muita coisa Porque Essa aqui vai sobrepor todas Eu vou pegar a arma mais realista Que eu tenho aqui Que é essa Glock aqui E ver se é É Ela não funciona Então bora lá Ativei ela E ela só ativa com redstone E Agora é a hora Que eu espero 30 minutos parado Aqui pra essa explosão carregar Então E É isso que sobrou Da bomba nuclear De 1 milhão Nada Né Acho que é isso que você Esperava de uma bomba De 1 milhão